e olha eu aqui na minha horta e hoje tem muita coisa para mostrar para vocês essa cebolinha por exemplo tá fazendo uma semana hoje lembra que ela viajou até São Bento do Una e hoje ó como tá ó aqui ó pegou claro que pegou as os brotinho novo aqui ó tá fininho tá devagarinho algumas ó tá com a pontinha bem miudinha mas vai pegar claro que vai e a nossa plantação de escarola olha aqui como tá ó bonitinha e os canteirinho ó bem bonito essa é a nossa horta e eu vou mostrar para vocês também como tá a plantação de alface do Rogério e muitas outras coisas chega com nós olha que beleza aqui tá o alface dele ó e ele tá limpando na enxadinha vamos dar uma olhada aqui até aonde ele limpou para você ver a diferença no olho tá vendo aqui ó tudo terrinha turfa preta bonita boa para plantar hortaliça ó e daqui para frente ele não passou enxadinha tá vendo ó ó o é você começar a passar enxadinha com mato desse tamanho você vem só cavuca aqui ó com a enxadinha tá vendo já tira o mato não precisa ficar capinando você praticamente desliza a enxadinha no canteiro de um lado o alface dele do outro a cebolinha ó que bonita essa cebolinha do Rogério né não canso de falar que ela tá bonita e limpinha e aqui ele fez uma aplicação de flumezinho só tava com 15 dias de plantar dele e aplicou e não aplicou mais ó como tá limpinho tá vendo é impressionante né é é impressionante e nessa parte aqui na roça tá plantação de corvo que eu quero mostrar para vocês isso aqui ó tá vendo a marca tá cheio de mato tá porque tá ficando só para muda olha aqui a belezura de muda que eu tiro aqui ó tá vendo eu vendo essa muda para vocês um real a muda chama na descrição do vídeo tem o nosso contato ó pegou chegou para você plantou assim ó e prontinho tá aqui ó vai murchar vai pegar raiz vai crescer e logo logo vai fazer isso aqui ó dá o broto de couve manteiga para você aí e para vocês que me acompanha aí vem aqui eu vou mostrar para vocês agora o vídeo do nosso seguidor o pablício aonde eu mandei muda de couve para ele e olha o trabalho que ele fez e olha essa aqui principal tá cheio de muda né como eu planto ela deitada assim né ela soltou essa muda gigante já e a muda já tá com muda e aqui uma duas três quatro vou tirar essa pequenininha deixar só as maior e agora deixa elas engrossar para mim tirar e fazer um plantio só para folha né que essa daqui é só para muda mesmo e aquela ali 5 muda grande viu aí que bacana que manejo bom que ele tá fazendo aí na couve dele e não é só da couve não ele faz o manejo também da cebolinha da raiz vermelha aqui eu mandei para ele a cebolinha a cebolinha plantada de um gominho é um gominho vamos lá um dois três quatro cinco cinco seis sete um gominho já deu sete só né assim é um dois três quatro cinco eu tô nessa média 5 6 já bom então 50 aí vezes 5 250 e vocês viram aí que bacana fabrício um abraço para você tamo junto aí ó parabéns parabéns pelo trabalho e é o que eu falo para todo mundo para quem eu mando as mudas as mudas eu mando para você para você plantar fazer ela entorcerar e aí replantar na sua roça não precisa mandar você planta e cole não a ideia é você ter um produto diferente aí para oferecer para os seus clientes e também ver como como se sai a cebolinha aí na região de vocês tá bom te convido a seguir nossas redes sociais arroba o agronócio tamo no instagram tamo no facebook tamo no tik tok também tamo sempre por aqui ó essa tardezinha uma tarde bonita de muito sol aqui e muito sol mesmo e a plantação de cebolinha é bonita né aqui ó mas é cercado de horta cercado aqui é o mogi das cruzes alto tietê no cinturão verde de são paulo beleza valeu gente um abraço para todo mundo bora Zé Paulo bom dia boa tarde já né ó já tá boa tarde aqui ó sempre dando bom dia Zé Paulo ó colhou já a cebolinha aqui essa é a cebolinha é a cebolinha da grossa né Zé Paulo não essa é da fina da fina mesmo e por que que ela tá tão grande esse mostra o maço para nós aí tamanho do bichão esse é um pouquinho maior é do normalzinho que eu faço aí ó esse aqui vai para o ceasa Zé Paulo ou não esse daqui vai para o perante que já deve estar encostando ali aí ó aqui ó hoje eu vim atrasado saiu atrasado de casa Zé Paulo o maço para feira é maior né é maior é na verdade nem para feira vai né Zé Paulo porque eles montam o cheiro verde né é eles montam o cheiro verde da queixeira em vez de lá junto com salsa ou quente e em vez de lá tá certo Zé Paulo qual algum segredo para o manejo dessa cebolinha aí tô vendo que a cebolinha aqui nos canteiros tá limpinho ó ah esse daqui é o que tá com mais mato ainda tá mato ó aí mas eu tô achando ele limpo usou o que aqui Zé Paulo para mata-mato não fiz mais nada é porque essa tem mato que eu não passei o do capim e nem dei uma passada na enxada né mas a de lá em cima aquela lá que tu filmou lá você vê lá você vê o jeito dela não tem um pé de mato só o fulmezinho só o fulmezinho olha que beleza tá vendo eu falo para todo mundo quer o fulmezinho eu tenho ó esses matinhos aqui da folha lá que o fulmezinho mata tudo só não mata o capimzinho né deixa eu ver se eu acho um capim aqui Zé Paulo aqui ó aqui ó aí vamos lá para o slide ó esse aí ó aí você mistura o que não mistura não o selete é separado eu tava falando para os caras hoje a minha eu tô com quase quatrocentos de canteiros trabalhando sozinho e a minha sorte é esse fulmezinho aí pô minhas terras tá tudo limpo limpo que nem aqui eu não passei fulmezinho ainda ó aqui ó o afalon mas o afalon não matou bem é né eu vou vir com fulmezinho é o segredo é aquele ali ó que nem tá ali o matinho bem e já vou passar isso é o que eu falo para todo mundo né Zé Paulo quanto menor tiver o mato você passa o fulmezinho ele ataca mais meu o Rogério tava me mostrando a plantação dele lá você acredita que ele aplicou uma vez o fulmezinho lá depois de quinze dias que plantou não aplicou mais uma vez não ele ele segura segura não deixa vir mais não ele é igual o dual pois é e ele tava falando lá que nem vai precisar aplicar mais eu falei olha que beleza não eu jogo uma vez só olha aquela dali ó já tá passada de colher já e aí apareceu alguns matos agora é eu tô vendo ali não fiz nada também e tá vendo você apareceu porque você demorou para colher né Zé Paulo mas se não não tinha aparecido nada aí já era para ter colhido há uns quinze dias atrás já tá certo beleza Zé Paulo bom trabalho aí a gente vai fazer um giro por aqui e a cebolinha que ele falou que tá bom para colher essa daqui ó tá vendo uma cebolinha bonita e ó não tem mato dentro um capimzinho ali ó o outro mas ó ó o tamanho dessa cebola vamos lá deixa eu tentar sei lá olha aqui ó vamos tentar fazer um palmo aqui ó ó o meu palmo como tá gente tá quase dois palmos de altura essa cebola aqui do Zé Paulo rapaz que tá bonita hein tem quase dois canteirão um palmo dela aqui ó que beleza tirar uma só e tamanho sem doença nenhuma ó verdinha verdinha que beleza de cebola e eu vou comer aqui tá uma cebolinha aqueles que ele acabou de plantar não tem muito tempo mas ó já tá em pézinho chegar no matinho assim ó com o funizinho rapaz mata aqui mata tudo tudo mesmo aqui ó plantado algumas com um taio só outras com dois três tá aí ó tá vendo enche um canteiro todinho pega um canteirinho desse aqui enche você depois que ela entorceirá você consegue encher aí uns trinta canteiros no mínimo plantando de um taio só né sem falar aqui desse lado aqui ó eles tem plantado uma rúcula e o rabanete aqui ó os rabanetezinhos ó o carocinho ali já tá no ponto pra colher já já esse rabanete aqui ó ó o coentinha beleza hein aqui ó passar o giz agar aqui deixa o canteiro limpinho também no coentro aqui mais cebolinha e mais cebolinha aqui pra ele e desse lado tem uma coja e aqui ó a high crop dele ó já ainda tá colhendo essa parte aqui é do alexandre é a a a a a e a a A CIDADE NO BRASIL